Oi pessoal do YouTube, eu estou aqui novamente para gravar um novo vídeo aqui com vocês e para quem ainda não me conhece, meu nome é Camila Linhares e essa é a Ludmilla, minha filha e no vídeo de hoje ela vai gravar comigo para mostrar mais uma opção de brinquedo para a criançada aí nas férias brincar com muita diversão no vídeo de hoje eu vou mostrar mais um brinquedo, já mostrei alguns e vamos mostrar mais um no vídeo de hoje e no vídeo de hoje o produto que eu adquiri foi esse aqui que está virando febre no meio da criançada, muitas crianças já tem e ele é muito divertido, ele tem várias opções de jogos aqui está mostrando que ele tem quatro opções de jogos eu só consegui jogar um só, mas ainda estou, chegou a ter uma semana aqui em casa então estou ainda aprendendo a jogar os outros mas ele é muito divertido e muito interativo trabalha com coordenação motora, memória e tudo mais das crianças então esse aqui é um brinquedinho para crianças a partir de três anos ele no caso do meu não veio com as pilhas, mas ele precisa de três pilhas daquela bem pequenininha que é a AAA, são três A's ela precisa de três, mas não vem incluso no caso do meu eu comprei lá na Shopee mas também você encontra em algumas lojas físicas e também na Shen tá, eu vou deixar o linkzinho aqui, tanto da Shen, vou deixar de um vendedor da Shen tá, vendedor BR, e vou deixar também do vendedor lá da Shopee também BR tá, também na China costuma ser um pouquinho mais barato mas por causa desse negócio de taxação aí, eu preferi comprar na BR, né? e você gostou do brinquedo? eu tenho uma abelha, um cachorro, um coelhinho é, tem várias opções, ó aqui no casa, mostrando aqui um coelhinho e um cervo aqui, né? e o gatinho mas tem outros, tem um astronauta, tem uns que é um gatinho inteirinho em cima tem várias opções para todos os gostos da criançada agora eu vou mostrar o aparelhinho para vocês ó, e o joguinho é esse aqui ele aqui, o olhinho dele, ele veio bonitinho mas descascou muito fácil, tá? mas ele tá funcionando todo em si então pra mim não tem problema de ter descascado essa partezinha aqui tá, eu fiquei um pouquinho triste no início, mas depois nem liguei porque em si o joguinho é muito bonitinho o primeiro botãozinho aqui é de volume o segundo é para ligar e desligar, tá? e ele começa a falar inglês eu não sei se tem opção para mudar o idioma e aqui no terceiro botãozinho você consegue mudar as opções de jogos, tá? no caso aqui na caixa vem escrito que tem quatro opções de joguinhos no... no... no joguinho aqui, né? no aparelho ó, você consegue brincar pronto de desligado, tá? aí você pressiona aqui atrás para voltar para frente e como ligado, tá? vou ligar aqui para vocês verem no joguinho tá, ó, aperta aqui o botão ó, aí você aperta esse aqui é o joguinho ó, e tem níveis ó, errei apertei um embaixo aqui errou, volto para o início é porque eu não estou vendo? estou olhando para a câmera errei de novo volta do início e é assim o joguinho aqui é o botão de ligar e desligar aí desligou dá para brincar, ó se acabar a bateria dá para a criançada brincar, ó sem, tá? e a bateria, no caso aqui são três pilhas que você bota aqui você abre isso aqui com uma ferramenta e bota três pilhas pequenininhas no caso, aquelas três pilhas palito e está uma semana aqui jogando direto e está durando bastante a pilha eu botei pilha comum mesmo não botei duracel aquelas que duram mais e está durando bastante então eu acho que ele não gasta tanta pilha porque se fosse um joguinho que gastasse muita pilha eu acho que a pilha já teria ido embora há muito tempo então está aí mais uma opção de joguinho para a criançada eu super aprovo também já vi vendendo lá no Kawai, tá? eu tenho Kawai e eu já vi naquelas lives vendendo até bem barato questão de acho que a última vez que eu vi ele na live estava R$16,00 e pouco e eu achei muito barato só que eu nunca comprei por lá então não sei como que faz para comprar se tem frete e tudo mais eu confio em comprar mais na Shopee e na Shen então vou deixar um linkzinho da Shopee e vou deixar um link também da Shen todos os dois vendedores são BR mas também tem a opção tanto na Shopee como na Shen com vendedores internacionais o preço varia de um para outro mas aí fica ao seu critério se você quiser pagar um pouquinho de nada mais barato esperar mais tenha as opções de internacionais se você quiser pagar um pouquinho a mais e já adquirir vendedor nacional no caso desse aqui eu comprei numa promoção lá na Shopee e eu paguei R$23,00 mas o vendedor o preço normal é R$75,00 só que eu vou deixar um linkzinho de outro vendedor vindo de São Paulo do Rio de Janeiro que seja com um precinho bem legal ali na faixa de R$30,00 R$30,00 e poucos reais porque o vendedor que eu comprei ele está agora por R$70,00 e poucos reais R$75,00 se eu não me engano mas quando eu comprei estava R$23,00 R$24,00 e foi esse o valor que eu paguei nesse produtinho aqui então eu amei indico muito para vocês aí você pode comprar a opção da criançada favorita tem ursinho tem gatinho tem várias opções para todos os gostos tem tanto para menino como para menina então é só vocês escolherem minha filha gostou desse aqui o gatinho azul então esse aqui foi ela que escolheu e esse foi o vídeo de hoje para vocês eu espero muito que vocês tenham gostado de mais uma dica de brinquedo bem legal para a criançada brincar nas férias e você Lulu fala para o pessoal se você gostou desse brinquedo você gostou? gostei gostou muito? gostei você brinca muito com ele? sim sim você faz carinho nele? você faz carinho nele? ela gostou gente de brincar mais assim acho que ela não gostou muito do barulho não porque ela gostou mais de brincar ele assim desligado mas eu quando eu quero distrair um pouquinho eu brinco também dá até para a criançada gente mas dá até para o adulto também distrair viagem e tudo mais porque é um bem pequenininho então dá para levar numa bolsa para viagem e tudo mais dá tranquilamente eu já levei várias vezes no carro para ela umas duas vezes que a gente saiu de carro aqui e distrai muito a criança ela gostou bastante de brincar no carro com esse brinquedinho ele é bem pequenininho depois cabe na bolsa né Lulu? você gostou? eu gostei gostou muito? eu gostei olha a abelha é tem a abelha aqui na caixa que ela está vendo a abelha o pintinho o coelho então esse foi o vídeo de hoje e é hora de dar tchau dá tchau pessoal tchau pessoal tchau pessoal tchau 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 tchau